No vídeo de hoje vamos trazer a Sport TV destacando dois jogadores do Bahia, a Demi Jacaré. Além disso, vamos trazer também aqui números de cauli, destaque para Jacaré em relação à partida, números da partida e claro, também o nosso sub-20 e isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vê com a gente. Fala, Nação Tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje vem mais um Plantão do Bara, mas antes disso uma dica bem legal para cada um de vocês. Gente, se você pensa em ter piscina em sua casa, em seu empreendimento, em seu sítio ou oferecer para alguém alguma oportunidade, não pense duas vezes. Está aqui a melhor opção do mercado, a gente está falando da Happy Piscinas. Ela fica lá na Estrada do Coco e tem várias opções de piscina para vocês. Vou trazer aqui três razões para você chegar junto lá. Primeiro, são os melhores preços do mercado. Você pode comparar com todas as lojas que vocês vão ter certeza disso. Segundo, a maior variedade de piscinas e terceiro, com a melhor qualidade entre as piscinas disponíveis no mercado. Além de tudo isso, tem brindes que é a piscina de LED, então você vai ter iluminação de LED. Além disso, vai ter pontos de hidromassagem e uma série de outros brindes. Para você não perder essa chance, é simples. Acesse o Instagram deles, happypiscinas.bahia. Vai em ADS Happy Piscinas. Clicou aqui, não tem segredo. Você vai acessar o site deles e vai ter acesso a todas as possibilidades de piscina. E assim você vai ficar muito bem informado e vai chegar junto e garantir a sua piscina realmente com condições imperdíveis. Beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. E a gente começa trazendo o nosso tricolor de aço Sub-20. Isso mesmo. Está fazendo um Excelete Campanha no Brasileirão Sub-20. Está aqui, mas um resultado importante. Um ponto em Santos, Sub-20. Busca empate de 2x2 e segue vivo na busca pela classificação no Brasileiro da categoria. A última rodada será em casa contra o Grêmio na próxima quinta-feira. É fantástico. Realmente, gente. A gente precisa destacar esse Sub-20. Foi recém-constituído. Muita gente veio. Outras pessoas foram dispensadas. E o Bahia nada-nada no Grupo B. É o quarto colocado com 14 pontos. Apenas um ponto do Palmeiras, que é o primeiro. Um ponto do Santos em Bahia Patoujo, fora de casa. E está aqui empatado em pontos com o Grêmio. E agora é o seguinte, gente. Está aqui. O Bahia jogou. E vamos para a última rodada. São Grupo B aqui com 10 times. Então são 9 partidas. E quinta-feira, 4 de maio, 15 horas. Justamente no dia do anúncio oficial do Bahia com o Grupo City. Vai ter encontro marcado em Pito Aço. A nação tricolor fortaleceu. E o Bahia vencendo. O Bahia garante a classificação para a próxima fase do Brasileirão Sub-20. Parabéns ao Sub-20 do Bahia. Está fazendo uma excelente campanha. Outra informação que eu trago agora. Claro. Vamos para o nosso Sport Club Bahia profissional. Passou o rodo para cima do Volta Redondo. Vamos trazer os números da partida. Está aqui, gente. Posse de bola. Foi até equilibrado com o Volta Redondo. Um pouco melhor. Percebam que realmente o Bahia teve um jogo reativo. E foi o que definiu o placar, principalmente no segundo tempo. Passes um pouco mais para eles que tiveram posse de bola. E vem aqui. Finalizações. O Bahia foi um pouquinho mais vertical. 16 do Bahia. Contra 6 do Volta Redondo. Para fora o Bahia 5. No gol o Bahia 8. Finalizações. Contra apenas uma do Volta Redondo. Em relação à defesa equilibrada. Claro. Tiveram mais defesas. 5 contra 2 do Bahia. O que eu posso falar dessa partida. Foi o primeiro tempo realmente. Que de certo modo preocupante. Insorso do Bahia. Mas no segundo tempo. Principalmente depois do primeiro gol. O Bahia resolveu ali. Claro. Abrir a porteira. E assim o Volta Redondo. Facilitou entre as. Porque acabou se expondo. O Bahia ampliou para cá. O jogo em si. Quando você pensa na qualidade do jogo jogado. O Bahia não fez essa partida vistosa. Mas foi objetivo. Foi efetivo. Conseguiu puxar o placar. E mais do que isso. O importante é que garantiu. A classificação. E agora a gente segue. Para as oitavas de final. Da Copa do Brasil. Outra informação que eu trago para vocês aqui. Claro. É sobre ele que foi escolhido. O melhor jogador em campo. Pelo nosso tricolor de aço. E está aqui gente. Troféu para ele. Troféu craque do jogo ITS. Ficou com o Jacaré. Autor de um gol e uma assistência. A votação aconteceu no Instagram. Do patrocinador. Tricolor. Está aí a fera. Realmente. Claro. Fera entre aspas. Estou dizendo que é craque. Tudo. Mas é um bom jogador. Um jogador que tem se dedicado bastante. Se superado jogo após jogo. É evoluído jogo após jogo. E que sirva de exemplo. É um atleta bastante comprometido. E está sim sendo importante para o nosso tricolor de aço. Deu assistência para o gol de Cauli. Foi justamente o primeiro jogo que facilitou. Entre aspas. A nossa possibilidade de ampliar o placar. Para completar. Bateu o pênalti. E ainda fez o gol. Parabéns ao Jacaré. Que ele continua evoluindo jogo após jogo. E sendo essencial para o nosso tricolor de aço. Outra informação. Agora é grana. E vamos trazer aqui. O quanto o Bahia vai embora. E embossar com essa classificação. Está aqui gente. Esse Bahia Números. Trazendo. Com a classificação de hoje. O Bahia já acumula 8.5 milhões. Em premiações nessa Copa do Brasil. O valor que só fica atrás da edição 2019. Quando o tricolor faturou. 11.3 milhões. Será a 19ª participação do Bahia. Na fase de oitavas de final. Então está aqui gente. Com essa passagem. O Bahia conseguiu pegar mais 3.300 milhões. Então 3 milhões e 300 mil reais. O Bahia conseguiu garantir. Se passar para a próxima fase. 4 milhões e 300 mil. E por aí vai. Então que o Bahia continue. Inclusive financeiramente a Copa do Brasil. Também. É muito bem-vindo. Outra informação que eu trago aqui agora. A respeito dele. Cauli. A fera. Fez um golaço. E tem sido jogador essencial. Inclusive com muita regularidade. Caí 27 anos. Cauli. 27 anos. É o vice-líder em gols marcados do Bahia. Desde que fez sua estreia pelo clube. 13 jogos. 11 como titular. 5 gols. 1 assistência. E 162 minutos para participar de gol. Ótimo início. Realmente gente. É a nossa referência técnica. Cauli é diferenciado. Claro. Às vezes precisa de jogo apoiado. De alguém próximo a ele. Principalmente na Série A. Porque os times vão marcar a Cauli. Então o Bahia precisa. E o Renato Paiva precisa pensar em alternativas. Para aliviar um pouco. Esse jogo muito sobrecarregado em cima dele. Mas é nitidamente jogador diferenciado. O nosso camisa 8. A nossa referência. Parabéns ao Cauli. Por mais uma boa partida. Pelo nosso tricolor de aço. Inclusive golaço. O gol que abriu a porteira. Para o nosso tricolor. Seguir rumo ao triunfo e a classificação. Outra informação que eu trago agora. Claro. É a respeito da Sport TV. E a Sport TV resolveu trazer aqui gente. Nessa reportagem. O que a gente viu. Em relação a dois atletas. Que acabaram sendo muito importantes para o Bahia. E é sempre bom a gente estar trazendo isso aqui. Para a gente começar a ter essa amplitude. Ou esse panorama de avaliação. De pessoas que não são torcedores do Bahia. Ou seja. Não vai ter uma análise cubista. Mas apesar disto. Vão trazer o Bahia. E vão trazer algumas peças. Como peças importantes. E que acabaram agregando bastante. Para o nosso triunfo. No dia de ontem. Quem vai dar opinião aqui. Vai ser Felipe Diniz. E Paulo Nunes. Eles mesmos. Eles vão destacar a Demi. E principalmente Jacaré. Vamos ver aqui gente. O que foi que eles falaram. Para depois a gente comentar mais um pouco. A respeito dessa fala. Lá. Do troca de passes. Da Sport TV. Está aqui. Pô. Saiu de uma bola do Ademir. Né Paulo. Tinha acabado de entrar. Não tinha nem um minuto. Que ele estava em campo. Para ele dar esse passe aí. Para o segundo gol do Bahia. O gol do Arthur Salles. Gol que deu uma tranquilidade. Porque o primeiro tempo do Bahia. Tinha sido muito ruim. E depois desse gol. O Bahia consegue ainda mais dois. E esse é o pênalti. A bola está no braço. Do jogador do Volta Redonda. É. Fez o jogo contra o Botafogo. Ele entrou. E muitos dos lances de ataque do Bahia. Passam pelo Vitor Jacaré. Né Paulo. Muito. E assim. Aí entra o Congon Goza. O Bahia também tem que se preocupar. Em relação ao desempenho. Mas esse resultado para mim. Além. Ele pode ser um enganoso. Mas para o outro lado. Ele traz a confiança para o torcida. O Jacaré. Porque o torcedor do Bahia. Estava cobrando muito. A equipe. Para mim o Renato Paiva. Estava achando um jeito de jogar. Com os três zagueiros. E aí como você falou. Felipe. Ele está adiantando. O Jacaré. Pelo lado direito amigo. Ele dá o sufoco. De quem joga o zagueiro. Do quarto zagueiro. E o lateral esquerdo. Ele vai para cima. É todo momento. É dando pressão. O Ademir. Para você ter noção. São dois passes. Praticamente dele. Vem de gol. Você traz confiança no jogador. Que é um jogador que pode entregar mais. Tem alguns jogadores que o Bahia ainda não estão entregando aquilo que pode. Eu acho que passa muito agora do treinador. Do Renato Paiva. Melhorar esses jogadores. Porque o Bahia. Individualmente. Tem bons jogadores. Para fazer uma campanha boa na Série A. O Ademir por exemplo. Fez um bom campeonato no Atlético Mineiro. Depois de se destacar pela América. Foi um ótimo reforço. Eu acho que para o Bahia. Aos poucos vai entrando. Ele pelo lado direito ali. É um cara que pode fazer diferença para o Bahia ao longo da temporada. Se ele e Jacaré jogarem juntos ali. Fica um lado direito interessante para ferir os adversários. Falou tudo porque o Ademir normalmente por característica ele traz para dentro. O Jacaré pode passar. Porque aquele corredor ali tem que deixar para o Jacaré. Porque ele passa atropelando ali. Porque ele está jogando. A fase do Jacaré é muito boa. É isso. Então o Bahia também classificado a próxima fase da Copa do Brasil. Está aí né gente. Interessante. A gente veio para ver esse destaque para a Jacaré no Sport TV. Lá no Troca de Passos. Bem interessante. Mais do que justo. É bom que se diga. E eles destacam algo interessante. Tanto o Jacaré como o Ademir. E falam justamente sobre esse lado direito do Bahia. Destacando que ambos ali dão muita qualidade. Muita agressividade para o nosso lado direito. Claro. Tudo respeito a volta redonda. Não é parâmetro. Vamos ter claro adversários mais difíceis. Lados esquerdos que vão marcar melhor tanto o Jacaré como o Ademir. Mas não deixe de ser um arma para a gente. Parabéns a Ademir. Entrou. Foi muito importante na partida. E o Jacaré que tem evoluído jogo após jogo. E já está chamando a atenção inclusive da mídia esportiva nacional. Destacando ele como jogador extremamente importante. Jogador extremamente agressivo pelo lado direito. E que tem sido muito importante para o Bahia nessa temporada. É isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Claro. Se gostou deixa seu like. Se inscreva no canal. Compartilha com geral. E acabou de assistir. Conheça todas as vantagens da Rap Piscinas. Vale a pena. Clique aqui no link fixado no primeiro comentário. Tamo junto. Solação Chicolores. E até a próxima.